A CIDADE NO BRASIL Sou o cara que eu venho do mundo inteiro Tô de perfeita, tá na hora que eu vou te encontrar Me fez desespero, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, agora eu não posso errar Essa é a hora, ainda não, hora de falar com você Nunca vem, não vem, 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 vem Uma saída é de xará, vão, vem, vem, vem E o coração se entregar Um beijo fala mais que o balado Um toque é bem mais que poesia Um beijo olha e enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém vai me explicar o que é o amor Ninguém pode ser feliz sem ser amado Meu coração te vê que eu estou apaixonado Manda mensagem Sai cantando Sai cantando Eu tô chuveiro Sou o cara que eu venho do mundo inteiro Tô de perfeita, tá na hora que eu vou te encontrar Me fez desespero, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, agora eu não posso errar Não, não, não Mas vem na hora de falar com você Eu gravei, comentei a gareja Na saída é de xará, vão, vem, vem E o coração se entregar Um beijo fala mais que o balado Um toque é bem mais que poesia E seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém vai me explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração te vê que eu estou apaixonado Mas vem na hora de falar com você Mas vem na hora de falar com você Nunca vem, comentei a gareja Uma saída é deixar a vontade E o coração se entregar Um beijo fala mais que o balado Um toque é bem mais que poesia E seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém vai me explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz em ter amado E o coração de perigo Eu espero que eu estou apaixonado Eu espero que eu estou apaixonado